Jingo, Big Mac e Brasil É a unanimidade, deixo me experimentar O lanche que todo o país adotou É do MEC e todo o design Vem em São Inegro, dia feliz, feriado que for Todo mundo só pede com a mesma canção Dois hambúrgueres, alface Queijo, pôr e luiz especial Cebola e picles no pão com gergelim Big Mac e Brasil, o casamento ideal Big Mac, o prato e tisco do Brasil Vai o MEC toda noite E aí 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 E aí